Tem aqui o major da PM, tem aqui o major da PM, aqui atrás tem o major, levanta o braço major, tem o major da PM, o capitão da PM, é uma satisfação ver as forças armadas e forças auxiliares aqui dentro. Vocês sim, tem como realmente mostrar essa casa, o que é o trabalho no tocante da segurança pública, largando mão de ouvir teóricos, que só lembro de vocês para falar besteira. Mas se o militar tem o direito de estar fardado aqui e o regimento não permite, Tiririca também tem o direito de vir de palhaço aqui. Se quiser a gente faz uma cotinha para comprar um terno para ele. O ato número 63 de 1980 estabelece qual que vai ser a vestimenta nessa casa. E a vestimenta dessa casa, excelência, é paletó, gravata, camisa, calça e sapato, exatamente como estou vestido aqui. Então não vem a vossa excelência falar que o terno está em desacordo com o regimento interno da Câmara. O ato 63 da mesa é muito claro. É obrigatório o uso de traje de passeio completo ou uniforme nas dependências da referida casa. O ato 63. Qualquer coisa, quem quiser, vai na comissão de justiça e questiona.